Se você gosta de DayZ, eu tenho certeza que você já jogou o Experiment Z Ou também conhecido como Zumbi na Play Store Com certeza esse foi o primeiro DayZ Mobile que existiu Mundo aberto, carro, sistema de loot, roupas, equipamentos E mesmo o jogo tendo seus problemas, pra 2015 isso era algo incrível Naquela época eu não pude aproveitar o jogo porque além dele lagar O meu celular ficava igual uma pedra de carvão quente na minha mão Mas era inegável que sim O jogo era bem promissor e mesmo com os problemas Não existia nenhum jogo que chegasse perto da gameplay que ele tinha Em 2016 mesmo, a maioria dos jogos de zumbi era assim O seu personagem ficava estático enquanto você mexia a mira Era bem coisa de jogo de fliperama mesmo O melhorzinho que tinha era o Dead Trigger E mesmo ele sendo muito bom, ele não era mundo aberto Não tinha sistema de loot, não tinha carros Tava longe de ser uma experiência DayZ Que era exatamente a proposta do Superman Z Então naquela época ele era literalmente o DayZ Mobile Mesmo ele sendo muito promissor Infelizmente a última atualização que ele teve foi em 2017 E o jogo foi totalmente abandonado Mas e se eu dissesse pra vocês que não? Se eu dissesse pra você que existe o Zumbi 2 E que também estão fazendo o remake dele Você acreditaria em mim? Não é uma continuação direta Mas vocês vão entender que de certo modo sim E pessoal, esse Superman Z 2 é nada mais, nada menos Que o próprio de Zorin Pois é E é óbvio que eu não tirei essa conclusão do nada Então eu posso explicar Se você olhar o trailer oficial do Superman Z Ele tá upado por um canal chamado Ciclop Games E pesquisando esse nome no Google A gente consegue achar uma conta no Twitter E o último tweet dessa conta diz o seguinte Para atualizações sobre novos projetos Você precisa seguir Arroba Who Do Game Porque essa conta não estará mais ativa E pesquisando Who Do Game no Twitter Nós achamos essa conta Que, aliás, não tem nada Mas pesquisando no YouTube Nós achamos a conta oficial do Zorin Essa conta só tem um vídeo postado Que é na época que o Zorin se chamava Retract E ainda era um Battle Royale Pra quem não sabe O Zorin é um jogo indie Feito por uma pessoa Chamada Oliver E eu falei diretamente com ele E ele me disse que sim Esse jogo foi feito por ele E o pai dele Quando ele tinha 15 anos de idade Mas ele foi fazer uma viagem de barco Então ele não pôde atualizar o jogo Então vendeu pra uma empresa Que eu creio que seja Essa Brain Vault Que é a empresa que consta Como desenvolvedora na Play Store Quando eu fiquei sabendo Que o Zorin é um sucessor do Experiment Z Eu pensei Nossa, cara Isso faz total sentido Porque os dois jogos são bem similares Até se você reparar bem Como os personagens Mapa Sistema de loot De inventário É assim Bem similar E é engraçado pensar que o Zorin é mais antigo Do que a gente imaginava Obviamente de certo modo Como eu disse Como eu disse Não é uma continuação direta Vocês já sabem disso Aliás Isso nem poderia acontecer Porque o Oliver mesmo disse Que vendeu o jogo Então ele não tem mais os direitos dele Mas mesmo assim É inegável o impacto Que o Experiment Z teve no Zorin Ainda mais por ele ter dito Que fez quando tinha 15 anos Sem dúvidas Deve ter sido um grande aprendizado Pra ele E dá pra ver Que ele usou bastante coisa No projeto seguinte Enfim Voltando a falar sobre o Experiment Z E deixando o Desorin de lado Se você gostava do Experiment Z Eu tenho uma ótima notícia pra você Há 5 dias atrás Um cara chamado de Immortal Começou um projeto De um remake do Experiment Z Que aliás Tá bem bonito Abrindo o canal dele Deu pra ver Que ele é bastante fã do jogo E que ele gosta Bastante né Que é um ponto super positivo Porque assim Não tem nada melhor Do que a pessoa Trabalhar com aquilo Que ela gosta As chances de sair algo bom É realmente bem alta Eu entrei no Discord deles Pra conseguir o jogo O pessoal foi super gente boa Tanto o desenvolvedor Quanto os ADMs Enfim Eu baixei esse remake E vou testar agora Aqui com vocês E pra quem tiver interesse Eu tô deixando o link Aqui na descrição Quanto tempo Que eu não vejo essa tela Aqui estamos nós Dá pra ver Que é literalmente O Experiment Z Aqui né Enfim Já vou dar logo um play Essa é literalmente A primeira versão Como eu falei com vocês Faz uns 5 dias Que o Immortal Postou esse projeto Então é assim A primeira versão mesmo Eu vi que vários bugs Foram corrigidos Bugs simples Né Mas que irritava muito né Na gameplay do jogo E acabava que Ninguém corrigia né Cara eu tenho que matar Zumbi no soco Não A sensibilidade tá um pouco alta Mas assim A movimentação do boneco Cara Tá mil vezes melhor É engraçado que O zumbi ainda faz Barulho de cachorro Quando corre Olha só Dá uma escutada Mas é bom Traz memórias boas Morreu Toma Assim Questão de gráfico O jogo tá lindo Ó A sombra Comendo o mapa Mano Olha isso O dia e noite Deve tá bem rápido mesmo Como é uma demonstração né A galera costuma fazer isso mesmo Eles botam o dia E a noite Pra passar bem rápido Será que a blusa Tá aparecendo com a equipe Tá Tá aparecendo Legal Cara assim Questão de gráfico Eu não preciso nem falar com vocês né Assim Tá lindo Pra caramba Deixei o sniper aqui O som do jogo é o mesmo Os zumbis estão mudados Né O que é muito bom Porque os zumbis antigos Eram muito bugados Tá ligado Eles tão meio bugado O áudio né Quando eles chegam muito perto Mas assim Eu vejo eles funcionando Tranquilamente Na partida online Tá ligado Que pá Sniper aqui Dá uns tiros nesses zumbis Aproveitar que tem 100 balas Vou dar logo Mais 300 no zumbi Uma coisa legal cara Que eu tinha visto Logo quando eu abri o jogo É que ele corrigiu né O bug da sniper O scope dela né Antigamente o scope da Sniper era bugado Eu queria ver como os zumbis Estão se comportando Dentro da casa Eu me lembro que antigamente Eles atravessavam muito parede Cara Aparentemente Assim Eles não tão atravessando parede O que é bom Não O zumbi já bugou aqui A física dele também Tá bem legal Opa Outro Né Tá bem legal a física Olha o céu Como é que tá bem bonito Sei que não tá a coisa Mais linda do mundo Tá gente Mas assim O jogo tá passando Uma vibe bem da hora Tá Eu vou descer pra cidade Que eu acho que é o ponto Que o pessoal mais tem referência Mas devo se lembrar né Deixa eu ver ali Que é a cidade cara Eu acho que é ali ó Primeiras impressões Assim É literalmente O Experiment Z Aqui Literalmente o Experiment Z Os zumbis estão bem legais Nossa cara Bate até a nostalgia Chegar nessa cidade aqui Os zumbis estão bem legais Não estão bugados Vários bugs antigos Foram corrigidos Então Ele é mais um Daqueles jogos Que assim Só falta um multiplayer mesmo Que aparentemente Não tem né Vamos ver O Amanhecer Pô cara Assim o jogo Tá muito bonito Dá uma olhada O Amanhecer Tá bem legal Ele tá passando uma vibe Muito da hora mano Olha só O personagem tá Da hora né A máscara do Anonymous Era muito legal velho O pessoal ficou de dia E a cidade tá linda 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 Cara Os carros Estão funcionando Só que eu vou deixar Pra um outro vídeo Porque eu vou fazer um vídeo Mais completo Mostrando tudo Desse remake Do Supermates Z Aqui eu vim Aqui eu vim mostrar Mais como o jogo Tá né Mostrando a base Só Vou fazer um vídeo Explorando todas as áreas Tentar pegar todos os itens Mostrar literalmente tudo O que esse remake Tem pra oferecer As construções Do Supermates Z Assim Eu nunca tive nada Do que reclamar Me lembra bastante As do DayZ Até Sinceramente Então assim Eu não tenho nada Do que reclamar Cara São boas construções Dá pra ter um PVP Da hora Entende Cara o gráfico dele Ele tá muito bonito mano O legal é que ele consegue Ser bonito Mas ainda ter a essência Do jogo antigo Então assim O cara Pô Escolachou mano Sinceramente Enfim Está anoitecendo E eu vou ficando por aqui Eu vou trazer um outro vídeo Mostrando melhor Esse remake Com Todas as cidades Enfim Tudo que tiver pra mostrar Eu vou tá mostrando Eu vou tá deixando o Discord Do criador do remake Pra vocês baixarem Ok Vai tá aqui na descrição É só vocês entrarem no servidor E procurar o download Que o download tá lá Ok Enfim É isso Beijos Bye